No último sábado, uma família de sitiantes foi surpreendida por assaltantes. A família estava indo para a igreja de carona com um pastor, quando os elementos chegaram a pé e fizeram a abordagem. Os três elementos estavam armados e deram voz de assalto à família. Um pegou e colocou a arma na cabeça do nosso pastor, e o outro colocou o facão no pescoço do meu marido. Quando eu peguei, eu estava no banco de trás, eu vi um bandido junto com a minha irmã de 13 anos dentro de casa e com o meu filho de 6 anos. Eu peguei e pulei entre o meu marido e o pastor, e saí, e eles falaram assim que era para liberar a mulher para ficar junto com as crianças, para as crianças não se apavorarem. Daí eu peguei e saí, até agradeci, porque a gente, como tem filho, a gente sabe como que é, quem tem filho sabe como que é. Enquanto ela, a irmã e o filho ficaram em um quarto, os elementos coagiam seu esposo e o pastor, dizendo que eles receberam informações que armas estavam escondidas na casa, mas a família não tinha nenhuma arma. Os marginais levaram então muitos pertences da casa, até animais, como porco e galinha. Ah, eles levaram DVD, levaram botijão de gás, levaram R$ 600 do meu marido, R$ 600 do pastor também, levaram celular de toda a família, tablet do meu filho, da minha irmã, o tablet dela também, levaram diesel, levaram porco, levaram... as coisas que eles puderam levar, pequenas, eles levaram, até mistura dentro da geladeira, eles levaram. Eles também levaram o carro do pastor, um Gol GL prata, que já foi recuperado. Durante o assalto, eles também ameaçaram cortar o dedo das vítimas para retirar as alianças. Os marginais falavam para a família que eles estavam roubando porque estavam desempregados. Ele tem quatro filhos para criar, que ele não tem serviço, ele é esforagido, que ele não tinha serviço e que eles tinham que fazer isso porque senão a família dele também ia passar fome. Que ninguém dá serviço para eles. E isso que eu fico pensando, né? Como que está o nosso Brasil? A gente, a pessoa tem que roubar, tem que fazer tudo isso para sobreviver. Após o assalto, a família foi até um sítio vizinho pedir ajuda e ligar para a polícia. Mas, segundo a vítima, nenhuma viatura foi até o local para prestar atendimento. Eles não compareceram aqui até hoje, né? A gente ligamos por causa que eles amarraram o meu marido, o meu filho, o pastor, amarraram a minha irmã de 12 anos, amarraram o meu filho de 5 anos e depois que a gente conseguiu se desamarrar, a gente sem celular, por causa que eles levaram todos os nossos celulares, o meu marido pegou o trator e foi lá do outro lado pedir ajuda, ligaram para a polícia e até hoje a polícia não compareceu aqui. E vocês registraram o boletim de ocorrência ou foram até o batalhão? Eu não fui, não. Quem foi foi o meu marido, porque eu não fui atrás disso, porque até então meu filho de 5 anos está muito traumatizado, sabe? Sobre a denúncia da moradora sobre a falta de atendimento da polícia, a polícia militar informou através de nota que em razão da chamada da família ter sido feita pelo celular, outra central que não seja a do 15º batalhão possa ter recebido a ligação. Na nota, eles também informaram que a polícia militar irá entrar em contato com a família para saber o que aconteceu e que a polícia estará acompanhando e apurando o caso. E aí